acho que a gente vai lá, ah tá o pior aqui tá, tem uma um bastão aqui será que eu não sei vamos aqui, vamos iniciar a gente foi pra 2 iniciada ruínas completos em 32 anos batalhas eu vou aqui na enseada colete 3 remédios caraca caraca, isso aqui parece bom ah, é pra abominação uns 40% de dano de estresse causado ao grupo caraca, isso aqui parece mate a bruxa, ah tá média, príncipe suíno dá uma valenciada dá uma valenciada é nível baixo tá, aqui que eu ponho vou botar vou botar a menina o chester terceiro só que ele tem umas skills merda aqui aqui ah, mas quem você antiquário ela da peste não você arqueiro né você mas ele fica na última posição vou botar esse parqueiro aqui sensível à luz tá tá e eu tinha que meter um 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 você isso não tem caraca tá aqui é o que? é média né deixa eu ver deixa eu ver 16 20 acho que tá bom vamos lá um 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 aí um 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 Precisa ser usado. Ainda não se surpreendem os caras. Toma 8. Como a fenda cai, a esperança brilha. A esperança floresta. O que é isso aqui? Vamos ver o que acontece. Ah, eu jogo um morteiro. Ah, eu tiro o furtivo dos caras. Não sei se é tão efetivo isso não. Acho que vou, show. Ah, de novo? O cara é tão rápido assim. Nove. Tá. Aí de novo, os caras são muito rápidos. Cura fonsegante. Criptou nove. Matamos os homens que eram malignos. What the fuck? Ah, tá. Cura, vai. Aí criptou no... No rapaz ali. Oito. Confusão. Números. E panique. Doze. Doze. Continua curando, vai. Que maneira, parece o rosto dela. Acho que vou. Não. A pressão não é nada. Dê-lhe uma segunda-feira. É você. Como a Light ganha a compra, os espíritos estão levantados. Peguei eles, é, peguei de surpresa, show. Tá, você... Ih, eu acho que você dá stress, se eu não me engano. Toma do show. A confiança surge quando o inimigo cumpriu. Ah, ele dá stress. Era pra ter matado ele, eu esqueci. Ah, ele tá defendendo agora, né? Não, ele dá sangramento. F***. Mais 15 de chance de virtude. Ah. Tá, deixa eu cheio. Ah, tem que ir. Ó, acritou. Ah, o cara tá acritando demais nele. Um bônus de proteção. De proteção. Um bônus de proteção. Um bônus pra si mesmo. Mais 3 velocidades. Ah, eu posso ficar spamando aquilo e ficar super rápido. Eu tenho que matar logo o rapaz ali. Isso. Ah, velocidade. Sangramento. Ah, ele resiste. 4, 40%. Caraca. 8. Tá, então ele vai tomar os danos agora, né? Ah, não dá? Então toma tira. Ah, mais 3 de velocidade. Ele tá com 12. Você podia critar, hein? Ah. Tentando curar. O cara tá com 1 de vida. Eu tenho que matar logo. Ah. Ah. Mais 3 de velocidade. Acritou 4. Vamos dar um sangramento aqui. Caraca, ele tá resistindo. 40%. Não é tanto assim. Enquanto isso, eu sangro igual um... Você tá com 1 ponto de velocidade. Ah. 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 E tem muita coisa para fazer sangrar. Doe o Bleed? Cura todo mundo. Um momento de abastecimento. Ah. 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 Show! É você que tem que... Azia! Ah, outra desfortuna. Ah, deve ver. Ah! Ah, esse aqui vai... É aleatório! Não, não era... Agora que eu fui ver. Ah, ele vai dar stress. Isso, tem que ser nele, pô. Crita, menina. Craca, 1 de dano. Ah, vai me dar um crítico aí. Plau! Caralho, ele dá crítico, né? Não entendi. Oh! Os horórios brilhantes. Bratilhante e conduzido na merda. Impressivo! Tá, vai dar um crítico aí. Ele tá sangrando ainda. Ainda esquivou? Como é que ela esquiva de um tiro? Como é que ela esquiva de uma flecha? Boa. diminuído e isso o 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 calma isso aqui o que eu posso usar para diminuir o estresse? Nada, né? Eu não quero isso eu quero isso e dinheiro 500 75 não, não quero isso e é isso aqui você e dinheiro 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 pagado em batalha objeto, objeto e batalha corujão que isso mas dois meus salários até abaixo de 26% olha só não 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 tem nada af dá um tiro nele tá é você podia critar hein cara, dependo muito de um crítico da menina no 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 cara ele esquivou ainda isso vou diminuir o 3 só aí aí tu me quebra porque ele dá uns 15 19 de de estresse ah bufou o cara corte marítimo ele dá sangramento não dá? não não ai ai não é tá acreditou 10 boa boa é é que tal não tem nada né objeto objeto nada tá caixote está vazio ah e aqui não tem nada beleza beleza vocês podem andar mais rápido hein armadilha ai tinha armadilha ali se ele entrar tá tá se ele ficar loucão ou ele entrar nas portas da morte eu vou acampar beleza essa foi rápida acho que voa 11 caraca boa é cura todo mundo vai acreditou mas era pra acreditar nele ele vai dar meu Deus do céu posso já morte não calma vai dar tudo certo ah ele se matou ah ele se matou terrorismo ou cowardice eu não consigo acampar aqui né calma aqui calma aqui vai dar tudo certo confia quantas comidas eu tenho vinte e duas vinte e duas vinte e duas vinte e duas Uma companheira reduz o estresse em 15% Ah, é você Esquiva, velocidade Cura 15% mas é um companheiro Não Cura 15% Você Ah, eu botei para dormir, não, eu queria ler, eu queria ver quantos pontos eu tinha E Tá Onde eu tô Não, menina Ah, tem uma armadilha lá no final Isso Só que eu esqueci do estresse É para ter feito isso com um cavaleiro Ah, batalha Então calma É para ter feito isso com um cavaleiro É para ter feito isso com um cavaleiro Isso Ah 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 Você cura todo mundo Ah Ah Um de dano Tá bom Acertou os dois Vai dar um de dano mesmo Olha lá ele dá Não Não Isso Não Isso Tá Dá um tiro nele A oito Sangramento Cura todo mundo Cura todo mundo Cura todo mundo Tá Ele tá full HP também 4, 2 de dano Isso E mate ele aqui Acho que vou Ah 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 Existiu a doença Boa Tá Vai por todo mundo É Dá um tiro nele e eu uso o cura todo mundo eles três estão full hp show eu consegui me recuperar retrato mas o máximo é três como assim aí você tá 6 comidas isso só que tá todo mundo full hp então a merda não vi o que é que eu não estou vendo a cidade de armadilhos Eu não quero o seu passo. Eu vou ficar tordoado que na próxima rodada você morre. Se eu soubesse que era ele, agora eu tordoava. Aqui, 1, 4... Esquivou. Tá com 97 de estresse e tá quase... Ficando loucão. As pernas da guerra podem ser curadas. Mas nunca escutadas. Calidade. Meu Deus, para de esquivar. Eu acreditou 10. Boa. O Linde, obede. Esse bicho é chato, ele dá só 1 de dano. Boa. Pulou a vez dele. E aí a gente mete um sangramento aqui. Ou não. A cura de todo mundo. Ah. É o que eu vou fazer. A alegria triumfante precipita. Um desculpa. Boa. Ele dá estresse. Ele se mata. Vamos ver. Vamos lá. 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 Seis. Cinco. Isso. E aqui, ó! Plau. Menos o estresse. E aí... Você... Toma 1 e é todo... É... Errou, errou. Toma um sangramento. Isso. Matamos os malhas que espreitavam. Cura todo mundo. Critou no menino. Boa. Oito. Ele ainda está nas portas da morte. Está se recuperando. Acho que eu tenho que... Deixar ele full HP, né? Ah, Critou. Como a vitória monta, então também vai resistir. Tem um objeto aqui. Se eu soubesse... Como você? Batalha? Não. Podia vir um... Um scout de leve. Ai meu Deus do céu, ai vem dois logo que dá estresse. Acusação, não. Ó, cinquenta mil de estresse. Horror. Se ele tomar horror, ele fica loucão. Doze, quatorze, vou... Priorizar um rapaz que tem... Tá pior que eu vou ter que... Você vai ter que focar em curar, hein? Ahem. Boa. 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 Aos pouquinhos eu to diminuindo o estresse. Acho que voa. Boa. Acusação. Aí. Estaca o horror. Caraca. Ele esquivou do tiro, não sei como. Como que ele esquiva dos negócios? Acusação. Acusação. Ah não. Caraca. Olha isso. Como que ele esquiva dos... Escuta aí. Vai. Boa. Boa. Acusação. Ah não. Acusação. Ah não. Conhecendo a incertidência. Lá açao bora. Cripto 11. Boa! Isso! Essa expedição, pelo menos, promete sucesso. Não, reconhecimento. Porta secreta, objeto, armadilha. Isso! Vamos para cá. Ah, não! Com medo! Cripto e fraude. Finalmente acreditam o seu direito. Um trapézio. Para cá que eu tenho que ir. Tem um objeto aqui e uma armadilha. Vazio. Armadilha. Comida. E acabou a comida. Ah... Tá, já estou com menos de 100, então... O estresse está controlado, mas ele ainda está... Ainda está loucão, né? Mais um reconhecimento. Objeto, objeto e a batalha final. Esse canal, tranquilizamente. Isso! Esqueci da escuridão. Ah, mas... Ah, tá! Tá o cara que se mata. Ou que dá estresse. Ou que dá sangramento. Ah... Tá! Vamos lá... Você ataca de perto, então... Manda bala nesse aqui. Você atira naquele. O rapaz aqui... Atira nele também. Acho que ele só se mata quando é o último, né? Agora é a menina confundida. Tá. Você cura todo mundo. Barreira de crack. Ah, tá. Ele vai defender os caras, então. O que eu faço agora? Tá. Você vai sangrar? Sangrou. Show! Hum... Aí você defende. Toma dano. Tá. 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 Opa. Opa. Pare de você! Cura todo mundo. A vingança. Vai explodir. Throw! Portas da morte. Pati até... até o menos desesperado em concentração. Ele tá com sangramento ainda Não Esquivou Boa Calma, 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 calma O que eu faço, hein? Tá, se for na... Calma Ele tá muito na porta da morte Vai, isso Boa Tá, e na vez dele Não, não dá dano, não Na vez dele eu uso um... Ah, eu não tenho coisa pra tirar Aumentar a resistência, não, acabou, né? Você perde o quanto? Toma seis aí Vai tacar o outro lá Calma Ninguém aqui vai morrer, não Isso aí Aí Voltar ao de... É isso aí Caraca, o cara ficou literalmente nas portas da morte, hein? Nossas vitórias estão se acumulando O que você ganhou? Traste, menos dez resistência no abandonamento Traste, menos dez resistência no abandonamento Marrador de velocidade Pô, isso é bom demais Bom demais Bom demais Nós pegamos por meses Anos, anos, uma eternidade E nós fomos recompensados com a maldade Tá, o Einstein ainda está de... Ainda tem tênia Cara, eu queria... O que é essa amatória? Eu quero tirar isso aqui Isso vai ser 150 Pédio... A gente tem esse movimento 20 de dana Nossa, ela... Eu precisava dela pra... Vertigme Tá, isso aqui talvez não seja... Ela não dá dana, então não tem problema Menos 25% de virtude É só eu não deixar ela... Estressada Tá, vou deixar assim por enquanto O Soler Não, não foi você que... Aqui, calma Maníaco por dinheiro Só vai meditar pra aliviar o estresse Tá, então vamos pra Abadir Cadê? Ah Tá, então... Sanatório Isso é... Cadê? Caraca, 5 mil Tá, você Não pode visitar o bordel Só vai meditar Caraca, então você vai ter que ficar descansando aí Você Verdura Tá Não, você vai... Oh Aqui, vai pra taverna Você vai beber E você... Caraca, você tá só o pó da rabiola Crítico Você vai... Você vai... Você vai... Bordel Só me abrace por enquanto Aqui tem mais gente estressada? Tem você Mas você só... Só medita, né? Tá 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 lotado Batei mais um novato vegetal Tem você... Pô, o vegetal tá me dando... Tá me dando bastante sorte Tá... Ah... Guilda, eu quero melhorar você Curar 3 vai pra 4 Perfeito É... Isso aqui Tocha mais 6 Então eu dou aumento Show 6 e 7 3 e 3 Nossa, eu vou muito deixar ela... Bufada Aqui Movimento Esquiva Mais crítico Pô, isso aqui é bom Finalidade, movimento Menos 10 de pv máximo Não, isso aqui não Não, só tô cheio de coisa, hein? Calma você Esquiva, não Resistência, peste Mas sua velocidade já é ruim Mais crítico Ó Tá Mais prot Mais 30% de habilidade de cura Isso aqui é interessante Isso, então Ela vai dar mais crítico E vai dar mais cura Mas ela vai ganhar mais estresse É Um solé Mais 10% de atordoamento Você tem o bagulho de atordoar? Ah, é 100% Então Paguei Existência, peste Existência, peste Máxica, incomum, crítico Vou botar isso aqui e o pv então Isso Isso É Ferreiro Eu queria melhorar você Não posso? Eu não posso, né? Tá, eu tenho que aumentar o O Coisinho Eu não vou aumentar agora Não Vou aumentar agora não Mas meia Eu não vou aumentar agora Eu não vou aumentar agora A A A A A Obrigado.